Então, o Zenfone Max Pro M1, do Vinitec, com oxidação na traseira saindo a tinta, é um problema de fabricação? Vamos lá. Não é um problema de fabricação. Existem laudos técnicos que são feitos para identificar se o produto está sofrendo oxidação. O que é oxidação? Se você molhou ele, muitas vezes a umidade que entrou lá dentro acaba ficando e ela vai se tornando em oxidação. Oxidação é o efeito inverso da ferrugem. E acontece muito em aparelhos eletrônicos que são submetidos a ambientes muito úmidos ou até mesmo se cai na água, depois se tira. Então, tem gente, óbvio, que age de má fé, que deixa cair na água, ou que cai na água, cai na privada, cai na pia, cai na piscina com o produto no bolso que alguém jogou, depois seca no arroz, aí sai funcionando durante, sei lá, ela bota, seca, deixa desligado, põe no arroz e aí ele volta a funcionar. Ah, voltou a funcionar, que beleza, não sei o quê. E aí, depois de dois, três meses, às vezes até menos, começa a apresentar uns probleminhas aqui, outros ali, e aí fala, poxa, vou ligar lá na assistência cidades e fala, ó, parou de funcionar, está dando a garantia. E aí a gente faz um laudo técnico, a gente descobre que o produto tem oxidação excessiva. E aí essa oxidação excessiva, a gente sabe que só pode ter sido causada por coisas muito extremas, como os casos que eu falei. E aí é óbvio que a gente não vai arcar com o custo disso, porque aí é considerado mau uso. Agora é óbvio também que tem gente que, meu, não tem culpa de nada, e esse tipo de problema pode acontecer, e aí é difícil descobrir o porquê, tá? E aí eu acho que você tem que entrar em contato com o nosso SAC, explicar o que está acontecendo, os porquês, tá? E se eles insistirem, e você sabe que você está certo, que você não fez nada de errado, se eles insistirem, se eles tiverem um laudo na mão dizendo que foi por oxidação, e eles insistirem dizendo que a oxidação é que foi mau uso, você sempre pode recorrer ao PROCON. Eu sempre recomendo isso, não só para a ASUS, como para qualquer marca. Por quê? Porque uma vez que a gente tem um laudo técnico, eu dentro da ASUS não consigo ajudar mais ninguém. Tem um laudo técnico, cara, o que eu vou fazer? Agora você pode ir no PROCON e buscar os seus direitos. Se você discorda do laudo técnico, show. Eu não posso discordar dentro da ASUS, porque foi feito o laudo técnico. Quando não tem laudo técnico, ou quando ainda não está resolvido o problema, eu tento ajudar através da minha conta no Twitter, tá? As pessoas me procuram no Twitter, tento ajudar. Tanto é que eu não respondo aqui no YouTube, eu não respondo no meu Instagram, não adianta ir nas minhas fotos, colocar que tem um problema, eu não respondo. Aliás, se você ver alguém colocando problema lá, pede para ir no meu Twitter. Vou confessar aqui nas últimas semanas, eu não acessei meu Twitter para valer, para responder perguntas e ajudar a galera, porque eu estava de férias. Eu também preciso de férias. Mas eu vou voltar a responder agora e ver os problemas de todo mundo que colocam lá e ver o que faz sentido arrumar ou não, tá bom? E ajudar também. Ah, esse corte foi bem legal, hein? Bom, o vídeo na íntegra está aqui embaixo, ó. Só você ir lá, clicar e assistir ele inteirinho. Mas você também pode se inscrever aqui no canal ou assistir outro corte da hora. E aí E aí Obrigado.